Me lembro da história como se tivesse sido hoje cedo. O dia começava com as entregas. Era tijolo, areia, brita, azulejo, tudo carregado no braço até o caminhão. Depois chegava a equipe de vendas. Dois na loja, dois no estoque. Em dia de movimento só faltava fazer fila. Hoje não. Tem climatizador, arquiteto pra te ajudar, a moça do cafezinho. O que eu quero dá só reparos depois de 25 anos? Quero mais 25. Tchau.